Pequeno conto sobre o ciclo de vida de uma espécie típica do cerrado. Manuel da Silva nasceu no HDB numa tediosa tarde de domingo de 1960. A infância foi toda nas duzentos. Seu primeiro beijo foi nas trezentos. Perdeu a virgindade em um estacionamento das quatrocentos. Tomou muitos porres no panteão, curtiu muitos peguinhas no eixão, passou muitas pontas no pontão, fez muitos balões e tesourinhas entre as seiscentos e as novecentos. Estudou a vida inteira na L2. Costumava ir a pé na W1 a L3. Ensaiava na garagem de sua avó músicas de sua banda punk Plano Piloto Kamikaze. Largou a música e foi fazer cursinho no setor comercial sul. Aprovado em um concurso público de 1980, ficou sério e triste. Casou-se com Maria do Socorro, uma linda moça do setoró. Não quis criar seus três filhos nas asas do avião e construiu então uma casa a vinte minutos da rodoviária do plano. Ao longo de sua vida, pouco ultrapassou as fronteiras de um quadrado chamado Distrito Federal. Nunca sentiu poder algum na Praça dos Três Poderes. A justiça vendada jamais lhe fez justiça. Nunca participou de congresso algum. Seu eixo cidadão nunca foi monumental. As cidades satélites nunca lhe inspiraram a sair das asas do avião e se aventurar pelos espaços do cerrado. Dirripe na sua vida a sua mesma torre de TV. Que, espaldado pela Lei 8.1.12, se aposentou aos 55 anos. Nunca soube o que a dobrar uma esquina. Para fingir que realizava seus sonhos espaciais, toda semana ia ao planetário. Numa tarde tediosa de domingo, na W3 Sul, seu coração parou de trabalhar. Sempre sonhou em fazer um safári na savana africana. Ironicamente, morreu bem na hora que ia subir num ônibus chamado Zebrinha. Um único abatido no ar e do asfalto da capital era ele. Animal humano da espécie Brasilienses Típicos